Que alegria hoje podermos rezar o último dia da nossa novena, Nossa Senhora das Dores. Hoje queremos pedir com maior intensidade a intercessão da Virgem Dolorosa sobre nós, sobre nossas necessidades, aquilo que nós temos apresentado durante esses nove dias. Hoje nós queremos reforçar, pedir ainda mais a intercessão daquela que sofreu junto à cruz de Jesus. Vamos juntos então pedir, clamar, nesse último dia, o auxílio e a intercessão de Nossa Senhora sobre todas as nossas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Dolorosa, Deus o salve, Maria, cheia sois de dores. Jesus Crucificado está contigo. Digna sois de ser chorada e compadecida entre todas as mulheres. E digno é de ser chorado e compadecido Jesus, fruto bendito de teu ventre. Santa Maria, Mãe do Crucificado, dai lágrimas a nós, crucificadores de teu Filho, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus meu, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos do mundo, em reparação dos outrages com que ele é ofendido, pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e a intercessão do Imaculado Coração de Maria. Peço-vos a conversão dos pecadores. Ó Virgem, a mais dolorosa do mundo depois de teu Filho, cujas dores estiveste perpetuamente associada, rogo-vos que me alcances fortaleza para sofrer por meus pecados, como vós sofreste pelos nossos, a fim de que, crucificando minhas paixões e concupiscências na cruz de Cristo, levando-a pelo caminho de minha vida, caminhando em direção ao Senhor, e perseverando constantemente ao vosso lado, Mãe minha, ao pé da cruz de vosso Filho, viva sempre e morra contigo, redimido e santificado pelo sangue preciosíssimo de nosso Redentor. Também vos peço, por vossas dores, que ouças meu pedido nessa novena, e se convém, concedas-me o que vos peço. Ó Virgem dolorosa, concedei-me que, assim como vós, por vossas dores, recebes grande glória no céu e triunfas ali como Rainha Gloriosa dos Mártires. Assim, eu também, depois de uma vida mortificada com Cristo, mereça viver eternamente na glória com Cristo. Concedei-me, ó Rainha dos Mártires, viver na cruz com paciência, morrer na cruz com esperança e reinar pela cruz com glória. Lembrai-vos, Virgem Mãe de Deus, quando estiverdes na presença do Senhor, de falar em favor nosso e apartar sua indignação de nós. Ó Santíssima Mãe, faz-me esta graça, fixai em meu coração com eficácia as chagas de Jesus crucificado. Fazei que de Cristo em mim leve a morte, que participe de sua paixão e sorte e medite em suas chagas. Para que não arda nos eternos fogos, defendei-me vós, ó Virgem, com teus rogos no dia do juízo. E vós, ó Cristo, ao sair eu desta vida, por vossa Mãe querida, fazei que chegue à palma da vitória. Quando meu corpo morra, tens que minha alma adquira do paraíso a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Virgem dolorosíssima, que estiveste constantemente junto à cruz de Cristo, Nossa Senhora da boa morte, rogai por nós. Rogamos-te, Senhor nosso Jesus Cristo, que interceda ante tua clemência à bem-aventurada Virgem Maria, tua Mãe, cuja alma foi atravessada pela espada de dor na hora de tua paixão. Pedimos por ti, ó Jesus Cristo, Salvador do mundo, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigada a você que esteve rezando comigo esses nove dias, esse tempo forte de oração, pedindo, clamando, a intercessão da Virgem dolorosa. Que ela possa continuar guiando todo o seu dia, sua vida, e de maneira especial, esse pedido, essa intenção que você tem colocado durante toda essa novena. Amém.